Boa noite pessoal, olha que lindo, olha a suculenta da casa da minha cunhada, olha que lindas, que lindas que elas estão, olha, bem cuidadas, olha a folha, olha que linda, olha, compactada, floração, olha, chifre de viado pessoal, olha que lindo, mais velho, olha como que ele está lindo, vou mostrar mais um vaso suculento pessoal, olha aqui, olha gente, minha cunhada só trazendo vaso suculento para vocês verem, está adorando mostrar as plantas delas, olha, olha, gente, algumas suculentas foram doadas por mim, tá, linda, 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 olha, gente, olha, bota e repara, olha, gente, gostou? Compartilha, dá seu like, se inscreva no meu canal, amanhã eu coloco um vídeo novo, tchau, tchau!